É isso aí pessoal, novamente nós aqui na 262, num outro trecho agora, na verdade antes só tinham três trechos que estavam fechados, que era o trecho do quilômetro 468, depois o quilômetro 463 e o quilômetro 451. Agora eu estava voltando lá do trecho que estava mais feio, do quilômetro 451, que tem aproximadamente um quilômetro mais ou menos de interdição, aí agora aqui a surpresa, bem próximo aqui a entrada da fazenda Santa Clara do nosso amigo Aparício, agora aqui a água chegou. Aí voltando aqui pessoal, a água aqui ó, a hora que eu fui ali para o quilômetro 468, não tinha nada de água aqui. Agora pessoal, a água tomou conta do asfalto aqui e pelo jeito, pelo nível ali ó, que dá para ver, eu vou virar logo minha câmera ali. Kevlin, um abraço para você, para Odinei Bodo, para Liliane Paiva Silva, pessoal, e pelo jeito que está ali aquela água, com certeza levou um pedaço do asfalto, com certeza. Já começou a fazer fila ali do lado, quem vê é Anastácio Campo Grande e nem a PRF sabe que esse trecho ainda está interditado, nem a PRF, porque até então só tinha um ponto interditado, que era no quilômetro 451. Agora nós estamos aqui, eu não sei que ponto é esse aqui, eu logo logo vou ver aqui qual que é a quilometragem, mas vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui ó, eu estava voltando para Kidauana, que eu tinha que levar a Beatriz na escola, no inglês. Pessoal, olha isso aqui, esse está igual aquele outro trecho, ele está do lado direito de quem vem para Kidauana, para o lado esquerdo, e é muita água. Aí pessoal, voltando aqui ó, nós estamos aqui no quilômetro 480, esse foi um novo trecho que acabou aqui, sendo interditado agora. Agora, aqui não tem nem a PRF, para vocês terem noção, nem a PRF chegou nesse local ainda. Eu estava voltando, eu estava voltando para Kidauana e infelizmente agora nós estamos ilhados, porque não consigo chegar em Kidauana e também não vai nem para Campo Grande. Só para falar para vocês que tem, quem tiver que ir para Campo Grande aí ó, no quilômetro 468 agora, está interditado devido a água ter passado sobre o asfalto. Olha, para vocês verem aqui ó, como lá daquele lado também está interditado, ó. Simplesmente aqui tem seis carros só, seis carros, porque lá naquele outro trecho também está interditado, que é no quilômetro 451, agora ali já tem mais carros. Por quê? Porque a estrada, o quilômetro 468 já tinha sido liberado, o quilômetro 463 também já tinha sido liberado, e agora aqui o quilômetro 480, bem próximo à fazenda Santa Clara aqui, bem próximo à fazenda Santa... E aqui ó, nós já vamos conseguir ver, o pessoal está marcando, geralmente quando tem enchente assim pessoal, a gente aprende a colocar uma pedrinha, um pauzinho, uma estaca, para ver se a água está diminuindo ou aumentando. E ali o pessoal já colocou uma ali no nível, mas eles já estão vendo que está aumentando, está aumentando, está aumentando o nível do fluxo da água que está passando aqui sobre a BR-262 no quilômetro 480. O quilômetro 480 está interditado. Pessoal, não esqueçam, curta e compartilha, curta e compartilha nossa live que nós estamos fazendo aqui, diretamente da BR-262 no quilômetro 480, para quem vai, para quem tinha alguma coisa para fazer em Campo Grande ou precisar passar nesse trecho da BR-262, infelizmente vou falar aí para vocês que ela está interditada, está interditada. Como que está chegando a imagem nossa e o nosso áudio aí? Me dá um feedback aqui por favor, como que está chegando a nossa imagem e o nosso áudio? Branca Gomes, obrigado por você estar nos assistindo, Branca. Só me dá um feedback aí, como que está chegando a nossa imagem e o nosso áudio? Essa aqui, pessoal, eu não consigo chegar muito ali perto, por quê? Porque a transmissão cai, por isso que eu estou meio estático aqui no meio do asfalto. Já começou a chegar o pessoal do guincho, aquele pessoal ali do guincho é o pessoal que o senhor tentou atravessar ali aquele trecho que estava no quilômetro 451, ele tentou atravessar uma caminhonete a diesel 4x4 e infelizmente, pessoal, a caminhonete parou, parou no meio da... Valeu, Branca! Obrigado, Branca! Obrigado, Juliano Dervalho, Lucimari Furtado. Oi, Branca! Pode falar, estou te ouvindo. Pessoal, é que aqui onde eu estou, o sinal não está muito legal, por isso que tem horas que cortam o sinal, mas já está começando a chegar o pessoal ali que estava naquele trecho, no quilômetro 451, e o que eles fizeram? Eles falaram bem assim, não, eu vou voltar para aqui da ONU, e eles já estão voltando. Só que para surpresa, pessoal, aqui no quilômetro 480, da BR-262, agora interditou. Muita gente acabou de passar por aqui e não estava interditado ainda. Agora interditou o quilômetro 480 da BR-262. Olha lá, o galho passando do lado, eu estou aqui de frente, do meu lado esquerdo para o lado direito, e é muita água caindo, pessoal, é muita água, a vazão está muito grande ainda nesse trecho. Chegou a polícia civil, parece que chegou ali, eles estavam indo para algum ano. Ô, Rosvieira, daqui a pouco eu vou fazer uma transmissão lá do Rio Aquidauana, que também está com as águas, já saiu da caixa as águas do Rio Aquidauana. Lembrando que está chovendo muito na cabeceira do Rio Aquidauana. A cabeceira do Rio Aquidauana fica lá no município de Rochedo. Pessoal, eu estou falando aqui com a PRF. Bom dia, quem fala? Bárbara, tudo bem? Bárbara, quem está falando é Robson. Eu estou aqui num trecho da BR-262 que está interditado. Bárbara, está me ouvindo agora? Então, eu estou no quilômetro 480 da BR-262 que interditou também. O pessoal da PRF está no quilômetro 451, mas aqui não tem ninguém. 480, está interditado também. Agora interditou muito forte, maior que lá onde eles estão. Lá tem três... Oi, está me ouvindo? É, maior do que lá onde eles estão, do 451. Muito maior. É. Dos dois lados, dos dois lados. É. Ou o Robinho, ou o Francinildo que está lá para eles darem um pulo para cá. Então, lá tem três viaturas. Entendem? Tá bom, combinado. Já, já, já do lado aqui, do lado. Já está grande. Isso. Tá bom. Isso. Robson. Obrigado, Elton. Até logo. Pessoal, desculpa aí, eu estava falando com o pessoal da PRF. E infelizmente eles não estão no trecho ainda aqui, porque eles não sabem dessa interdição, agora que eu acabei de informar eles, que esse trecho aqui, ó, deve dar mais ou menos uns 100 metros, pessoal, deve dar mais ou menos uns 100 metros de água sobre a pista, sobre a BR-262. Logo ali na frente tem um desnível, tem um desnível ali, que eu não sei se levou o asfalto ou não. Eu não sei se levou o asfalto ou não. Está muito difícil da gente mostrar aqui, ó. Mas eu vou tentar entrar por aqui, ó. Eu vou mostrar. Estou entrando vendado. Eu vou tentar. Eu não posso chegar muito lá perto, pessoal. Por quê? Porque senão cai meu sinal de internet aqui. Mas eu estou... Olha a cachoeira que formou isso aqui. Olha a cachoeira que formou. Belquis Maidana, Campo Grande, a imagem ok. Todos tenham um bom dia. Valeu, Belquis. Um abraço também para Bruna Costa da Silva. Vai vazar mais água ainda. É verdade, Bruna. Espero que não, senão eu vou ficar ilhado aqui. Claudiane Eloy Quintana. Obrigado, Claudiane, pela audiência aí na nossa live de hoje, na manhã dessa terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018. Marcelo Torres, Catiúcio Linhares Maidana, a Jusce Mari Almeida. Pessoal, é muito... E, ó, vou falar uma coisa para vocês. Ainda continua chovendo. Pior de tudo isso, que ainda continua chovendo aqui nesse trecho da BR-262, no trecho próximo aqui à ambiental. Esse trecho aqui é bem próximo à ambiental. Fica entre a... Olha aqui, pessoal. É muita água. Ó, um amigo meu, um amigo daqui, ó, tinha colocado uma... Ele tinha colocado uma pedrinha bem ali e essa pedrinha já se foi. Vamos marcar aqui, ó, com uma outra pedrinha. Vamos marcar com uma outra pedrinha aqui. Ou com um pauzinho. Pessoal, e o pior de tudo, que não para de chover. Olha a cachoeira que virou. Olha aqui, ó. Olha. E está aumentando o fluxo da água. Está aumentando muito o fluxo da água nesse trecho. Olha, está vendo aqui, ó? Tudo água. Obrigado, Robson, pelo link ao vivo esclarecendo sobre a chuva. Valeu, Isaías Guedes, Nádia Trombini, Rose Vieira. Bom dia. Aqui em Campo Grande muita chuva. Também desde a madrugada. Pessoal, segundo informações, a chuva começou por volta da meia-noite e meia, por aí, uma hora da manhã. E ainda continua chovendo. Pelo jeito, esse trecho da BR aqui, ó, olha lá, ó, a pedrinha que eu tinha colocado, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente faz uma medição, ó. Eu tinha colocado uma pedrinha fora da água. Olha aqui, ó. A pedrinha já está dentro da água. Esse é o final que está enchendo cada vez mais. Está chovendo muito, Cida Santos, Antônia Aguilheira, a Deise Oliveira, pessoal. Eu estou aqui, ó. Olha onde que eu estou. Eu estou no meio fio e lá está vindo toda essa enxorrada de água. Toda essa enxorrada de água. Renata Guere Alviso, valeu, Renata, Aline Alegre. Olha, e aumentou muito a chuva, pessoal. Olha a vazão que está aqui. Eu vou ter que sair, ó. A minha pedrinha ali, a água já tomou conta da minha pedrinha. Simplesmente, a água já tomou conta da minha pedrinha que eu coloquei ali. muitos carros. Pessoal, muitos carros parados aqui ainda. Muitos carros parados. Lá, o engarrafamento aumentou. Aqui também está aumentando porque aquele trecho do quilômetro 451 deve estar sendo liberado e infelizmente aqui no quilômetro 480 agora interditou. Quem passou, passou. Quem não passou está ilhado. Simplesmente, ó, e aumentando a água aqui, ó. Aumentando a água, aumentando a água e aumentando a água. Bom dia, chuvoso, Neuza Fialho. Bruna Costa da Silva, procura abrigo. ela vem vai. Pessoal, aí eu vim para o outro lugar aqui, ó. E aqui está melhor a internet. Ione Benancio de Almeida vem para o bairro. Cris, é, Ione, infelizmente eu estou ilhado aqui. A minha esperança era essa de chegar em aqui da Oana e fazer um trabalho aí na cidade aqui da Oana de Anastasia, mas infelizmente eu estou ilhado. Que rio é esse? Esse aqui é a água que está vindo. Simplesmente, pessoal, essa é a água que represou aqui nessa região do lado esquerdo da pista de onde eu estou e está passando para o lado direito. não tem nem um rio que corre aqui. Nem um rio passa aqui nesse local que eu estou. O Rob, seria bom se tivesse um drone. É verdade, Bruna. Um drone. Nós vamos comprar um drone. Se Deus quiser, aí, ó, vamos fazer uma campanha para o pantaneiro comprar um drone. Na hora que o pantaneiro tiver um drone, aí as coisas melhoram. Gabriela Bernardes, um abraço para você, Gabriela. Não esqueça, pessoal. Curtam e compartilhem a nossa live. Wilder Moura Gimenez, Maracaju, muita chuva. Eliane Fragoso. Lica, olha onde eu estou. Prepara o almoço aí para nós que eu estou aqui no meio da BR, muita água e está aumentando, pessoal. O trecho aqui onde eu estou, ele simplesmente está aumentando. É mais de, eu falo aqui, dá uns 100 metros de interdição, 100 metros da água passando sobre o asfalto e esse trecho está interditado. Arumi Figueiredo, um abraço, Arumi, grande fotógrafa. Adri Ferrari, muita água, verdade, muita água, nunca tinha visto, olha que eu tenho 41 anos de idade, nunca tinha visto tanta água e principalmente aqui, sobre o asfalto, pessoal. Olha, a água interditou a BR-262. Ademir Duarte, Laura, Christian, Jonathan, pessoal, não esqueçam, curta e compartilha a nossa live, nós estamos aqui na BR-262, quilômetro 480, tá? E ele está interditado. Para você que ia sair daqui da Oana de Anastasia, sentido Campo Grande, aguarde um pouco aí, logo, logo, a PRF está chegando nesse local aqui e logo, logo, eles vão estar passando para nós se vai liberar esse trecho ou não, se vai liberar esse trecho ou não, porque lá no, acho que no quilômetro 451, ele já está liberado, por isso que ele até aumentou a fila aqui do quilômetro 480, mas a fila está aumentando aqui, as pessoas já descendo do carro, as pessoas vêm ver aqui o local, mas falar para vocês, é muita água. Um abraço, Anderson Santos, a Marcia Arruda, a Iguinhos, nossa cara, tomara que dê um jeito logo nos seus planos, porque a situação está difícil, está difícil, é verdade, Ediane Fragoso, valeu Ediane, um abraço aí Ediane, toda a família Fragoso, quem me avisou que o trecho estava interditado foi a Vera, Vera Larson Tomichá, Vera Larson Tomichá, ela que me avisou e eu estava lá em casa, eu coloquei a minha galocha, o meu novo traje, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu viro a câmera aqui, olha aqui, olha o novo traje aqui, o Guido falou, nossa você vai ter coragem de usar isso, olha a minha galocha, agora eu estou protegido aqui, eu estou protegido, valeu Cida Santos, o Rio enchendo muito rápido, é verdade, daqui a pouco eu vou fazer uma live ali do Rio Aquidauana que com certeza deve estar muito cheio, pessoal, eu vou virar aqui, olha, olha, onde eu estou aqui pessoal, o que aconteceu? não, quase rodou, aí pessoal, nós ainda estamos aqui, no quilômetro 480 da BR-262, o trecho ainda está interditado, dá um aviso para todos vocês que forem pegar, sair de Aquidauana, Miranda, Corumbá, Anastácio, quem for usar a BR-262, aqui no trecho, no quilômetro 480, está interditado, teve três interdições, esse aqui ainda não estava interditado, que era o quilômetro 468, próximo ao Pesqueiro 110, estava interditado, depois ali no quilômetro 463, bem na entrada do distrito de Piraputanga, estava interditado, já foi liberado, depois lá no quilômetro 451, também interditado, segundo informações extra-oficiais, é que ali já foi liberado, está aumentando a fila aqui, quem vai sentido Campo Grande, a Anastácio, mas esse trecho aqui, deve dar aproximadamente uns 80 metros de água sobre a pista, de 80 a 100 metros de água sobre a pista, então pessoal, não saia de casa, não aumente aqui, espere novas informações da PRF, se eles vão liberar esse trecho, Cristian Jonathan, meu Deus, só água, que perigo, então, como eu estava falando, teve ali naquele trecho no quilômetro 461, teve um, até nós entrevistamos ele, ele tentou atravessar com uma caminhonete a diesel 4x4, infelizmente a caminhonete parou no meio da corredeira, pessoal, a caminhonete parou, ainda bem que tinha o pessoal da Energiza ali e fez, e guinchou ele, o caminhonete está vindo ali, está em cima do guincho, mas infelizmente aí, ficou com esse prejuízo, agora aqui, as pessoas querem saber se dá para passar, eu não vou arriscar, ali naquele outro trecho no quilômetro 451, teve até um caminhoneiro ali, pessoal, que estava com um trator sobre o caminhão, que ele foi atravessar, o caminhão foi meio de lado assim, ele conseguiu firmar no meio do asfalto e segurou, ali era um trecho de desnível muito grande, aqui também, onde nós estamos, do lado esquerdo para o lado direito, deve dar aproximadamente uns 4 a 5 metros de desnível, do nível da água para onde ela está sendo, para onde a água está correndo aqui do lado direito da pista aqui, um abraço aí, Rodney Junior, Everton da Conceição Rodrigues, um abraço para todos vocês, não esqueçam, curtam e compartilhem a nossa live, eu vou mudar aqui pessoal, a câmera, ninguém, ninguém quer saber de ver a minha cara, essa cara de bolacha minha aqui, ninguém quer saber, está todo mundo aqui na, na expectativa, ver se alguém passa, a PRF ainda não chegou no local, nós estamos aqui também com o radialista, Cícero de Souza, ele que chegou aqui, tem um programa agora, às 11 horas, vai passando, conseguiu passar lá no quilômetro 451, não, se fosse uns 3, 4, marrado um atrás do outro, tem agora só um, Giovana Romero Araújo, um abraço, a Ana Regina Ferreira Prade, um abraço Ana Regina, nós estamos aqui na BR-262, para quem acabou de entrar, no quilômetro 480, está interditado, o quilômetro 480, tem até amigos nossos que estão aqui também, está criando coragem para tirar o sapato, e ir lá pessoal, para ver a fundura daquilo lá, nosso amigo, radialista e repórter, Cícero de Souza, estava por aqui também, ele tem um programa agora, às 11 horas, segundo ele, tinha um programa, e infelizmente, vai ter que deixar para outra hora, nós estamos aqui, aumentando, aumentando o engarrafamento, aqui na BR-262, precisamente no quilômetro, precisamente no... Pronto, voltando aqui, Isaac, vamos lá,